O governo de Minas Gerais divulgou o reajuste anual do valor das passagens do transporte coletivo rodoviário intermunicipal. O índice autorizado foi de 7,99% para as linhas que operam no asfalto e de 7,84% para as linhas que circulam em vias não pavimentadas. Os destinos são muitos e todas as viagens intermunicipais ficaram mais caras no estado. O índice é de 7,99% para as linhas que operam no asfalto e 7,84% para o transporte em trajetos não pavimentados. Helena mora em Marilândia, distrito de Itapecerica e precisa vir a Divinópolis duas vezes por semana. Isso aconteceu de repente, a gente não sabia do aumento. Só que tem o aumento e o salário nada. O aumento no transporte coletivo rodoviário intermunicipal começou a valer nesse domingo. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o percentual é inferior ao pleiteado pelas concessionárias de transporte e considera a variação de preços de insumos, como combustíveis, manutenção, peças de reposição dos veículos, entre outros. O reajuste das tarifas intermunicipais está previsto em decreto e acontece anualmente. É importante ressaltar que os valores da tabela estabelecem o patamar máximo que poderá ser cobrado. Graciele e Heraldo moram em Carmo da Mata e já pagaram mais caro na tarifa. A tarifa subiu, né? E aí o bolso da gente sente. As empresas que prestam serviço de transporte podem adotar tarifas promocionais em horários específicos e não são obrigadas a oferecer todas as poltronas com desconto na mesma viagem. Quem usa sempre o serviço, o reajuste, pesa ainda mais no bolso. Pesa, pesa bastante, né? Um real, dois reais faz diferença no bolso.